Olá, querida! Um novo ano começando, uma vida nova para você. A Palavra de Deus diz em Filipenses 3,13 Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Um novo ano começando é para que você crie esperança, elpis, uma expectativa de coisas boas, de dias melhores. O apóstolo Paulo em Filipenses nos diz que esqueceu do que ficou para trás e avançou para o alvo. E na vida fazemos escolhas e decisões e a melhor atitude que você pode ter nesse começo de ano é uma mentalidade de sou vitoriosa em todas as coisas. Então, deixe para trás o seu passado com as dificuldades, com os desapontamentos, dores, frustrações e coloque a sua fé e a sua esperança em Deus. Ele promete em sua palavra estar do seu lado e nunca te abandonar. Então, eu te encorajo, nos primeiros dias deste ano, a deixar os velhos hábitos, a murmuração, palavras negativas sobre família, trabalho e começar a dar graças. A poderem dar graças. Isso te leva a níveis elevados, gerando crescimento e vitória na sua vida. Então, a cada dia deste ano, decida olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Viva o melhor de Deus a cada dia. E eu queria orar com você. Ore comigo essa oração, que diz assim, Decido deixar para trás todo o passado e avançar para o alvo de uma vida vitoriosa em todos os dias deste ano. Jesus Cristo pagou o preço para que eu tenha uma vida abundante todos os dias. Eu creio que as suas promessas vão se cumprir em mim. Amém.